Olá telespectador do Ronda Gerais, eu sou o doutor Anderson Fernando e o Ronda traz a vocês importantes alterações que ocorreram este ano em relação a direitos trabalhistas e previdenciários. São quatro benefícios que foram alterados pelo governo federal por meio de medida provisória que tem um tempo determinado para vigorar, mas possivelmente serão convertidas em lei. São eles, seguro-desemprego, auxílio-doença, pensão por morte e o abono salarial. Em relação ao seguro-desemprego, deixa de vigorar a regra dos seis meses. Antigamente, bastava você trabalhar os seis meses para requerer o seu benefício. Como funciona a partir de então? A primeira solicitação, você deve trabalhar pelo menos um ano e meio. Para a segunda solicitação, é necessário que você trabalhe pelo menos um ano. E se é a sua terceira solicitação, que você trabalhe pelo menos seis meses. Em relação ao auxílio-doença, duas alterações importantes. Uma em relação ao empregado, a outra em relação ao empregador. Para o empregador, muda que ele, a partir de então, tem que arcar com 30 dias de afastamento do empregado. Para o empregado, a base de cálculo deixa de ser os 91% sobre o salário. Passa a vigorar a média de 12 meses das últimas contribuições ao INSS. Com relação ao abono salarial, deixa de vigorar a regra dos 30 dias trabalhados no ano anterior. Passa a vigorar que é necessário que se trabalhe pelo menos seis meses sem interrupção para a concessão deste benefício. Em relação à pensão por morte, passa a vigorar importantes alterações. É necessário que tenha pelo menos dois anos de casamento ou união estável. Necessário também dois anos de contribuição à previdência. O benefício só será vitalício se o viúvo ou viúva tiver pelo menos 44 anos. E o benefício deixa de ser 100%. Passa a ser apenas 50%, mais 10% por cada dependente, ao limite máximo de 100%. E se você é trabalhador doméstico, também há importantes alterações vigorando a partir deste ano. Primeiramente, para que se configure o vínculo empregatício, é necessário que você trabalhe pelo menos três dias para uma mesma pessoa ao longo da semana. E você, trabalhador doméstico, agora tem direito ao FGTS, adicional noturno, horas extras e sua jornada está limitada a 44 horas semanais. Então, fique atento. Eu sou o Dr. Anderson Fernando e estou de olho em seus direitos.